E aí, que não do que pra mais um vídeo de Joublocks? Ah, tem um canal, tô aqui, jogando um jogo, é, a casa horrível, alguma coisa assim, é mais ou menos, você vai ter que sobreviver, o que eu li, eu não sei, você tem que sobreviver a maior do tempo, maior tempo, eu acho que é isso, customizar, o que que é isso? Ah, uma cor, sim, eu gosto de vermelho, o que que é isso? Legal, salvar, minha casa é vermelhinha, ah não, pera, o evento, primeiro, casa azul, desculpa, casa vermelhinha, vou ter que, eu só tenho casa vermelhinha, Tá bom, eu só uso casa vermelhinha então, eu não preciso, começaram depois desse evento, como assim? Ah, mas galera, quando começar, é claro, eu volto aí pra vocês, Vote do jogo, se quiser jogar, uma placa, lava, não sei, vou deixar eles votarem, Caramba, vai abrir por acaso, tu vai abrir? Ai, que susto, tá, deu lava, eu votei pra lava, pera, eu não lembro, nossa, eu votei pra lava, não sei porquê, né, um voto ganhou, então, bora já abrir aqui, a lava crescerá toda vez que alguém morrer, não? Então fica aqui em cima da casa, Ok, eu consegui, consegui, nada de mal, tem uma montagem, alguém, que, como assim? Que que você fez? Tá, pula aqui, aproveitar e pula na sua cabeça, ah, cara, eu fui teleportado pra casa do cara, clica aqui e vai lá fechar, não sei como, um jogador precisa de um vídeo e alguma coisa, que eu não sei o que que é isso, I'm not blurry, nossa, peidaram naquela casa ali, ó, do lado, morreu, subiu, não é que subiu mesmo? Caramba, tá subindo cada vez mais! Tô com medo, será que eu ganho? Será que eu ganho? não sei, não sei, mas saber que eu tento, é claro, né, tentar é a primeira coisa, eita, o que que tá acontecendo comigo? Será que eu tô com sono? Será que eu tô com sono, né? Levanta! O que é isso, meu irmão? Tenho isso, tenho isso, tenho isso, caramba, osso de açúcar, caramba, tô morrendo, olha isso, não, 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 tá, eu não morri, tá, eu não morri, eu tô louco, tchau, 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 tchau Cara, é muito engraçado Tá, fui teleportado de volta Tá bonitinho, tá aqui que não precisa agora Eu vou ganhar Guys, look at my scroll, so ugly Caramba, não, não Caramba Está chovendo tacos, e onde? Maquele Ganhei Eu ganhei, galera Que bom Pelo menos a primeira, né Olha que da hora Vou botar Espalhado Espalhado é legal E não dá pra pular Porque Eu acho Primeiro eu tenho que saber Porque tem youtuber que joga Sem saber Então Aí eu ouvi um vídeo Pelo menos Aí eu acho que dá pra pular Não sei Não tenho certeza Não tenho certeza Mas eu acho que espalhado Quem tiver lá em cima Igual aqui Eu vou subir Eu vou Entrar aqui Alguém não está Pronto? Como assim? Vou Fecha a porta Ai, então Nossa casa Aqui Ah, galera Eu sabia, né Que eu que criei minha calça Aqui, ó Sempre vou usar Se você quiser comprar Cinco books Se você tiver, né Se você não tiver Aí é ruim, né Se eu terminar Acabar você Morrer Ele só vai parar Se você Aí é ela Eu consigo R E eu clico No Tu para Tendo suas Mas você A sua Ida Será? Eu não sei se eu clico Cliquei Ah, ok Tá, clica Para rachar Aham Ah, eu estou com esse troço Aqui na costa Super Eu ando Você pode correr Ah Soltar Alto Me diga Como que morri Ih, morri Observar Eu não quero não Olha Que susto Achei que era uma pessoa Super mano Tá Eu morri Por nada, né Customizar Tá, vai Eu vou customizar A minha cara Aqui Cor Cara Não dá Para fazer isso Nada Mais Mais Parece que o lugar Não funciona Salvar Uma casa Com absoluto Nada Será que é Shopping? Vamos ver Informação Código Vamos fazer Qualquer coisa Um, dois, três, quatro, cinco, seis Errei Vai Me dá Minha bebida Me dá Minha bebida Ai, me dá Minha bebida Não tem Nada Aqui Poxa Tantam 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 Quero Estou bem Estou bem Tá Olá Mino Há Português Já reparei Então a gente volta Quando a próxima partida Começar A partida Está prestes A começar Já Resitou Tá Disse lá Que eu votei Que é Sabe Que é Torre Sabe Uma casa Em cima da outra Eu votei isso Eu não sei O que vai dar E Bum Uma placa Uma pessoa Em um Em um lugar Foi isso Que eu entendi Nossa Nossa Muito Tá É bom Ficar Dentro da casa Muito Bom Tá Não sei Presente Minha senhora Apareceu Abrir Eu vou abrir Tá Ah Tá Sai daqui Fecha a porta Todo mundo está aqui dentro Engraçado que está nevando aqui dentro Você já percebeu Ah O que está acontecendo Vírus Eita Todo mundo vai morrer Não Quase cai Ah Todo mundo vai morrer Não Ok Eu acho que eu não estou morrendo Caiu Ui Uma poção necessitada Deixar Não sei Cara Minha vida Tá de hora né Porque eu fui teleportado Eu não quero ser teleportado Pera Não estou nem aí com a minha vida Caramba Tem esqueletos Há um novo zumbi na casa Caçado Você é alcançado Caçado Novo zumbi Você conseguiu um novo pet Nossa Muito obrigado Caramba Caramba Luz 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 Que ruim Né Só faltava Né Muito obrigado Caramba Eu estou Eu estou Esquisito Caramba Olha como eu sou Olha como eu sou Escondiu Mas essa casa Tá louca Thanos está tentando Colocar uma pedra Do infinito Nossa Nossa mas que Thanos é esse Eu esqueci que a minha animação É a pior Que eu criei uma animação Tipo Coloquei diferentes coisas Sabe Então aí quando eu faço isso Olha só Opa não Fui lento Só lento Claro Mas tipo Eu vou te explicar Mais ou menos Sobre a animação Que eu tentei criar Tipo Se eu Tá Se eu pular Em alguma coisa Sabe Uma coisa Muito ruim Acontece Entendeu Começando Depois Desse Errento Não Eu tô morto Me deixa entrar Aí Tô aqui Você tem Zero vitórias Eu sei Ó Ó Eu pulo Eu pulo Ah Não tá dando Fundir Ovo Um HP Linha Vai Linha Tá Fundir Ovo Ah Não tô Nenhum Nossa Não quero Cancel Bora Começando Em Alguns Segundos Nossa Tudo Alinhado O legal Que é Tudo Vermelho Né Acho Que tudo Vermelho Porque É meu Será Ou Vai lá Porque É só Ah Não Aqui Cada um Tem que Pular Caso Diferente Cada um Pode Entrar Na sua Casa Cada um Pode Ir Na Outra Casa Será Que Fica Aqui Dentro Fica Ficar Ficar Fora Dá Pra Treinar O Obie Ali Pular Nas Casas Pular Na Outra Eu Não sei O que Acontece Que A Mesma Coisa Acontece Que A Que Aquela Thanos Tá Tentando Botar as pedras Enfim Quem é Thanos Agora É Spider-Man Ai Que legal Cadê Nossa Não sei Que Faz Ah Tenho Isso Que Não Vai Absolutar Nada Mas Tudo Bem Pra Minha Eu Acho Faz Nada Ah Eu Coloquei Teia Pula Pula Pelo menos Isso Ajuda Vai Detenha Taduns Eu Não consigo Subir Lá Em Cima Ai Quase Cai É Isso É Isso Em cima Da Minha Casa Thanos Tem uma Jóia Em cima Da minha Casa Você Ajudou Derrotou Nossa Eu Ajudei Muito Você Até Acha Que eu Ajudei Eu Ajudei Muito Muito Dá Pra ver Nada Com Essa Jóia Nossa Mas Que Quero Lugar Primeiro Vou Ter Que Tirar Minha Teia O Que Que Fizeram Com Minha Casa Destruíram Minha Casa Coitada Da Minha Casa Por Que Fizeram Isso Com Minha Casa Vixe Estão Descendo Para Lava Tchau Galera Tem Um Assassino Tá Né Vamos Bora Ir Para Essa Casa Vamos Bora Tá Tá Legal Agora Eu Não consigo Sair Né Não Não consigo Sair Pera Não consigo Sim Oi Sai Nó Desapareceu Alguém Alguém Não Nãão Sério Isso Tem Que Acontecer Comigo Eu Tô Tipo Eu Acho Que Eu Vou Ganhar E Não Ganha Só Aquele Cara A Minha Cara Foi Detonado O cara clicou um botão Só esse botão mesmo E abre-se de sésamo E abre-se de sésamo Nossa, mas não dá né Galera, bora ir pra próxima E a última A próxima vai começar Eu voltei pro modo objeto Que eu acho que eu não vou entrar na partida Não, não, não Não vou entrar na partida, né Tu tá falando pra eu não entrar na partida, né Ah, não Não Tá, eu vou entrar na partida Eu entrei na partida Que é a última partida Um HP Indivinou Eu vou entrar na minha casa Coitado daquele cara, não conseguiu entrar O cara vai todo ano fora daqui, como assim? Eu vou ficar dentro da minha casa, tá? Dentro é melhor Agora que eu consigo gravar vídeo Nossa, dá pra ver lá Um HP Caramba, eles tão ralando já de um jeito Só um oi Oi Pronto Oi, só isso Não vou narrar mais nada Ah Será que eu fui teleportar de novo? Ih, eu sou aqui Nossa Tô voando Cara, eu vou Ah, desculpa Desculpa, desculpa Tô indo embora Tchau 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 aqui Quero ir pro labirinto Labirinto Olha que da hora Tá, eu vou de volta pra minha casa Cadê? Tava aqui Minha casa Tava Era Subir de nível Agora Ah, ganhei Então não vai ser a última Vai ser a segunda Não Uma placa Legal Costume só Bem rapidinho Azul Salvar Porque eu vou ter que fazer esse evento Só Aí a gente acaba o vídeo, né Com essa casinha azul Que eu ganhei A casinha azul da vitória E no próximo vídeo que eu gravar esse vídeo Eu vou fazer com a rosa Sim, claro Com a rosa Sério Que eu não fui teleportar Tá Uma placa Cada um tá na casa de um cara Entra dentro da casa Vou ficar aqui dentro Agora você tem a cor de rosa E as braças Legal Cara, essa casa Tô aqui dentro E fica mudando Não Então melhor eu não cair Porque aí pode Nossa Mas que casa linda, hein Gostei Sai daqui Sai daqui Todo mundo Sai daqui Sai daqui Todo mundo Eu tô lutando Eu sou mais sorte É Melhor você correr Que eu tô batendo Em todo mundo Eita, eu tô voando Ai, parei de me bater Eita Nossa, foi Bom que eu tô aqui em cima Ninguém me ataca Prêmio Ganhei mais um emblema Tá Eu vou morrer aqui Ai Tô machucado Consegue ver minha lula Tô aqui em cima Ai não Não, 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 não Boa aí Eu sou o king Sou rei Sai daqui Sai daqui Eu não sei Paz Ah, tá bom Paz, paz, paz Paz, paz Ele disse paz Eu vou falar paz Paz A gente agora é amigo Cai Nossa Ele disse paz Ah, não Não, não é minha casa Não Eu ia falar que é minha casa Não é minha casa Ah, pera Pode ser minha casa Ei, sai daqui Ah, te infectei Eu posso infectar? Não Acho que não Olha, você tem um box We earn Parabéns Não, não posso infectar não O cara ganhou O que que é isso? Hot dog Será que eu como? Vou comer Agora sim Agora é fácil Você quer eu Tá 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 Paz Entra dentro da casa Entra dentro da casa Eu quero Entra dentro Dessa casa Nossa Não Eu morri Então galera Esse é o vídeo Se você gostou Não esqueça do seu like E se inscreva no canal Já chegamos a 50 inscritos Yeeey Eu as vezes gravo vídeos As vezes não Você pode me achar jogando Não pode Mas obrigado por E Agradeço muito Quem assistiu até agora Então Tchau Fui Tchau 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 Obrigado.